O primeiro Space Jam, ele marcou toda uma geração quando ele conseguiu juntar uma lenda viva do basquete com os personagens do Looney Tunes, perna longa, frajola, piu piu, eu frasino troca letras e o Michael Jordan, todos eles fizeram a alegria de muita gente, aliás, poxa, esse filme marcou demais, inclusive foi uma fase da minha vida muito muito louca. Tem como superar isso com uma continuação? Tem sim, o enredo de Space Jam 2 vazou na internet e acredite, os caras estão pensando muito mais alto que você imagina, a ideia vai te surpreender, você vai querer ver isso no cinema com certeza. Galera, esse vídeo está sendo patrocinado pelo World of Warships, então fica aqui meu muito obrigado, esse game é totalmente gratuito para computador, se liga, esse é um jogo de guerra naval onde você controla os navios mais irados que já participaram da Segunda Guerra Mundial, são mais de 300 navios altamente detalhados e realistas, e uma das coisas que quando eu vi achei muito maneiro é o efeito climático que tem dentro do game, então enquanto você joga o cenário vai mudando né, você ainda pode personalizar seus navios de guerra, você pode fazer upgrades nos barcos e você também pode realizar novas missões e novos eventos que aparecem com frequência. Existem diversas classes de navio, liga só, tem os contra torpedeiros que são os mais rápidos e ágeis navios do jogo, os encoraçados que são os barcos mais resistentes, aguentam vários ataques inimigos, os cruzadores que são excelentes para fazer manobras e escapar de torpedos da artilharia inimiga, e os porta aviões onde você controla aviões para soltar bombas e lançar torpedos nos seus inimigos, se você quer um jogo de guerra cheio de explosões, adrenalina, estratégia, esse é o jogo certo, você tem torpedos, metralhadores antiaéreas, bala de penetração, cortina de fumaça em alto mar para se esconder do inimigo até fazer um ataque surpresa, tem muito mais, o que você está esperando o que? Faz o download do jogo agora no primeiro link da descrição, e se liga, quem se registrar já vai começar ganhando mais de 40 dólares de prêmios dentro do jogo, é só usar o código READYFORBATTLE2020 durante o registro para ganhar um milhão de créditos, não é todo dia que você ganha um milhão, concorda? Ainda ganha 700 dobrões, 7 dias de conta premium, navio USS Charleston com camuflagem da bandeira dos Estados Unidos e o navio japonês Ishizuki, link na descrição Ei Nias Trunks, Peter aqui, galera misturar animação com pessoas reais deve dar trabalho né, inclusive deve ser por isso que tipo, a gente não viu o Hollywood fazer isso muitas vezes né, Space Jam o jogo do século foi lançado em 1996 e a continuação demorou mais de 20 anos para ser anunciada, a gente até teve outras produções parecidas nesse meio tempo, mas nenhuma, tipo nenhuma foi tão irada quanto Space Jam, Space Jam nossa mora no meu coração, mas nossa eu tenho muita, muita, muito apreço por essa, por esse filme porque marcou muito a minha adolescência, enfim, eu lembro claramente de ter visto o primeiro filme no cinema e eu saí de lá com um sorrisão, sabe? O filme original é muito divertido, é muito simpático, se você não viu ainda, corre atrás que vale a pena até hoje, é um filme tipo muito moderno Então só se imagina o meu hype para essa sequência, com a sinopse do filme vazada a expectativa disparou, sabe por quê? Vai rolar multiverso em Space Jam 2 e vou te explicar agora nesse vídeo o que é esse multiverso, logo depois do teu like, que também é um multiverso de likes né, eu ganho o like de vocês em vários vídeos, muito obrigado de coração, seu joinha, seus comentários, aliás já comenta aqui embaixo, se curtiu esse filme, se espera muito ansiosamente essa continuação, qual o filme de animação com pessoas reais que você mais gostou? Esse Space Jam ou foi algum outro? Coloca aqui embaixo, quero muito saber o que você tem para falar sobre isso A continuação se chama Space Jam A New Legacy, algo como Space Jam Um Novo Legado A gente já sabia que o filme vai juntar os haste de basquete, o Lebron James com a galera do Looney Tunes, até aí parecia ser um filme igualzinho ao primeiro, beleza, podia até ser um remake Mas o resumo que vazou na internet é realmente, puf, de explodir a cabeça, galera O cara que vazou se chama Ben Mackler e é um roteirista conhecido de Hollywood, ele não faz parte da equipe que está lá, né, criando o Space Jam 2 Mas ele jura de pé junto que já recebeu essa sinopse por e-mail para participar de um teste de cena oficial da produção E o que esse cara faz? Vaza para geral no Twitter, né, a mão para compartilhar chegou a coçar, sabe? É aquele cara que não consegue segurar um segredinho, uuuh, uma coisa louca, a gente sabe disso Mas atenção, tá? Tem muito site por aí falando que a sinopse foi divulgada pela Warner, mas isso não foi confirmado A gente tem só a palavra do Ben Mackler nessa história Ainda assim você vai querer muito que essa sinopse seja real E tem pista de que é mesmo De acordo com esse resumo, o Lebron James está visitando os estúdios da Warner com o filho dele, né E acontece alguma coisa que joga o astro e o filho no multiverso composto por várias produções da Warner Incluindo os Looney Tunes Esse multiverso é controlado por uma entidade poderosérrima Que é interpretada pelo Don Tiro, né, o ator que fez o Máquina de Combate lá no SEMP Então você já sabe quem é, tô te posicionando, vai imaginando na mente Pra tentar fugir desse Warner-verso e voltar pro mundo real O Lebron James e o filho vão contar com a ajuda do Pernalonga e a galera dele Que que há, hein, velhinho? Isso vai ser o ponto de partida pra uma viagem por diversos filmes e séries da Warner Enquanto o Pernalonga tenta juntar toda a patota dele pra formar um time de basquete Eita porra Alguns momentos depois Como assim um time de basquete, Peter? É claro que tudo vai se resolver numa partida de basquete, né, como foi o primeiro lá, no primeiro filme Só que o time do Lebron e do Pernalonga vai ter que encarar versões dos maiores jogadores de basquete do mundo O próprio Ben Mekler que vazou essa sinopse, ele falou que a proposta é assim alucinante Que a One pirou na ideia Agora vamos lá, por que que eu, Peter, acho que esse vazamento é real mesmo? Primeiro porque o Don Tiro já tinha sido revelado como vilão do filme Ele tá confirmadíssimo no elenco e os rumores já apontavam ele como o antagonista, tá? Segundo que existem mais rumores sobre esse One-iverso circulando Gente que teve acesso aos bastidores falou que o Jim Carrey já filmou uma pontinha no filme Reprisando o papel dele como máscara Olha isso Além desse personagem estariam também em Space Jam 2 Ninguém menos que Pennywise de It, a coisa E personagens do universo de Harry Potter Olha o que eu tô te falando, eu vou falando e eu vou arrepiando de verdade É que vocês não tão vendo, não dá pra ver não, né? Não sei se os vídeos estão dando zoom, eu realmente tô arrepiado de verdade Tem muitos estúdios agora apostando nesse lance de multiverso Todo mundo quer multiverso Eu falo pra vocês, falo pra vocês Dá certo nos quadrinhos, não vai dar certo no cinema Eles querem muito essa coisa de multiverso, de explorar as franquias todas numa história só E a Warner tem direito, né? A gente já sabia que a Warner queria fazer isso com o multiverso descer no filme solo do Flash Agora, tudo indica que os executivos querem juntar tudo Tudo mesmo em Space Jam 2 Não sei acontecer isso a sucesso total Record de bilheteria A essa altura do campeonato, tipo, eu nem descarto a possibilidade do filme trazer também os heróis da DC A Warner convocou geral mesmo e pode rolar de tudo Uh, vai ser bom demais Então é o seguinte, o que mais pertence ao Warner? Tem muita coisa boa Eles são donos do Cartoon Network, da Rana Barbera Quem é que lembra da Rana Barbera? Eu lembro, rapaz, HB80 Oh, eu assisti muito Lá vai, a Triônica, a Formiga, a Tômica Quem é que lembra? Eu lembro de todos os impossíveis Eu quero ver quem é que manja mais desenho das antigas do que eu Mas deve ter, logicamente Mas porra, rapaz, eu sou bom nisso Então você imagina o universo de Cartoon Network Se a gente falar só de desenho Já tem a patota gigantesca que pode aparecer Looney Tunes, Hora de Aventura, Titi O Avô, Johnny Bravo Scooby-Doo, os Flintstones Ah, a lista é gigante Se a gente for falar de filme Tem o universo DC nos cinemas O Arrowverse O Freddy Krueger, o Jason Sei lá, o Senhor dos Anéis O Mad Max Matrix Galera, isso é de pirar Os ecotimes do Ron devem estar salivando Imagina fazer um multiverso disso tudo Mesmo que seja na brincadeira, na do Space Jam A gente vai adorar isso Imagina, apareceu o Neo de Matrix Sua semana Se for mesmo a proposta do Space Jam a New Legacy Vai chover dinheiro nas bilheterias Se tem alguma dúvida do que eu estou falando É garantia de sucesso Se o Warner encheu o cofre de grana Aí mesmo que os outros estúdios vão querer correr atrás Assim, que mané criar um universo compartilhado O lance agora é pegar o que já está pronto E fazer multiverso Hollywood parece estar acordando para isso E você ainda vai ouvir muito essa palavra multiverso Escreve o que eu estou dizendo para vocês Vai ter que rolar PT-verso Para dar conta de tudo que está vindo por aí Eu sempre falo o seguinte Depois que vem os jogos Open World Bom, isso é uma questão minha, pessoal Eu adoro jogo Open World Eu fico pensando assim Como é que não fazia ontem? Bom, não fazia ontem porque também não tinha processador Enfim Mas depois que descobriram Todo mundo gosta dessa coisa de poder ir para qualquer lugar É a mesma coisa com o multiverso Poder juntar tudo Você é dono de tudo, cara Então você vai botar tudo em um filme só Vai ser bom demais A gente vai junto para o cinema, hein Vou pagar a pipoquinha para você Para ser junto comigo Obrigado por mais esse vídeo aqui Está inscrito no canal? Se está, se não está, beleza Você clica aqui Se já está, confere o sininho Porque eu estou sempre lançando vídeos aqui Todos os dias Você sabe disso Muitos já estão indo embora Muitos já foram Eu estou falando sozinho aqui Mas só do fato de você estar aqui Me ouvindo Colocando o sininho e ativando Eu já fico muito feliz Saber que você está aqui Com o sininho ativado Obrigado de coração Você mora aqui Tamo junto Até a próxima Fui